e gastar o fio todo ele tá alerta ele não vai vir mais que isso não vai dar fuga esse cachorro orelho ah vai morrer então, demorou muito salve aí galera, bom dia de volta aqui no Call of the Wild e eu peguei meu terceiro diamante aqui um urso pardo em taiga e deu uma animada resolvi dar continuidade às missões aqui como tem essa área aqui que eu não descobri nada ainda já vou ir nela a missão aviste um lince fotografe e pra fotografar um lince também não sei, vou aqui 200 metros ah e aqui eu tô levando a 243 pra classe 2 nesse mapa não tem classe 3 tô levando aqui a 22 pras classe 1 apesar de não ser arma que eu tô mais gostando de jogar tô levando aqui a 7 milímetros por conta do peso e a 10 milímetros aqui pra caso sofrer algum ataque de lobo facilitar aí na defesa chamar eles eletrônicos os dois binóculos tinha um alerta ali não deu nem pra ver vambora tinha visto um lince ali mas tá bem antes da missão quase olha até hoje eu não vi esse bicho aí mais que nível 1 nem sei como é que funciona ele opa opa o nível 2 ali é já vou né já ficou tem outro ali até pensei em usar aquela arma nova lá a zarga mas sei lá 243 é bem mais bruta 10 a mais de penetração geralmente só vou usá-las pra classe 2 e 3 e outra que não, na verdade é a zarga aparentemente tem mais precisão não é mais sei lá os tiros parece que não tem tanta eficácia igual a 243 vai lá nível 1 também nervoso provavelmente foi ele tá vamos voltar aqui ao nível 2 ouro nível 2 dando ouro então não sei se acompanha o nível ou a classe não entendo muito bem deixa eu ver faltou bastante pra diamante até agora estou tentando achar a configuração pra ter melhor qualidade visual e desempenho o PC está sofrendo ainda mas outro nível 2 2, 4, 3 não tem nem conversa classe 2 e 3 o pich só fica não sei se essa zona contou aparentemente todos os nível 2 que é dando ouro esse aqui quase chegou a 200 mas mesmo assim está longe já pirei nossa 160 a galera é da maneira a galera é da maneira eu não posso marcar será que ele está na negativa Não rolou a impressão minha Pior se eu arriscar o tiro... Eu acho que tá bom né? Vou chamar Não pegou Vai morrer eu acho Ah eu trai a dimensão Tinha dois nível 4 ali Vou tentar descobrir essa zona aqui Porque eu acho que não tem nenhuma zona de Austin no meu mapa Futuramente né? Vamos só dar uma grandada Aquele eu acho que vai morrer Mas Não acho que vai ser nada demais Mas ele também Órgão 1 vital Órgão vital Parecia pouco sangue Segundo tiro que eu acertei Agora eu não sei se eu acertei os dois Será? Não é impossível Se bem que tinha dois nível 4 Ele ficou andando em zigue-zague ali Ah ele tá morto ali Ah ele tá morto ali Se bem que ele... Vou mandar o dog Vou mandar o dog rastrear aqui só por via das dúvidas Olha o garoto Nossa coitado Olha o ouro Ele tá longe Perdi o alerta aqui Bora nesse objetivo aí Tem que avistar um lince E tirar uma fotografia do lince Ah pode dar fogo Se bem que eu nem vi um nível Se achar um nível 3 sei Eu acho que é Dima Bom A partir daqui Acho que já tá valendo né? Ó a musiquinha daqui é bem daora Agora o nosso objetivo é avistar um lince Uai Na média ali? Será? Já chama duzentão? Só pelo conteúdo? Já vai cair em Sete milímetros ó Dá conta em Só que agora Só que agora se tiver um lince aqui Espantei né? Tô afobando demais Aqui nesse mapa é doido Às vezes você passa o mouse Você nem tá vendo hein? E o mouse vai lá e detecta né? Já adianta Deixa eu ver Aqui Onde que tava esse urso? Onde que tava esse urso? Onde que tava esse urso? Correu Olha tinha um alço aqui Nem me liguei Vamos ver o dois Bora Lins Cadê você Lins? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vou usar o chamariz pra facilitar Vem garoto Vem garoto Vem garota né? Vai Não sei se foi eu Eu tava escutando alguma coisa aqui ó Vem garoto 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 Caraca Ele tá bem atrás ainda né? Ele anda e parece que nem se mexe O que é isso? Ah agora que ele tá aqui Não deve alterar a copa Não dá pra tirar foto Ah, isso tá aí brincadeira, Jô Ah, pô Ele tá alerta, velho Será que é o cachorro? Podia valer tirar foto dele morto, hein? Ou será que vale? Se vale, eu tô buscando Ah, pô Poxa, aceita essa foto aí, pelo amor de Deus Que foto que você quer, moleque Vai gastar o filme todo Ele tá alerta, ele não vai vir mais que isso, não Vai dar fuga Será que é esse cachorro oriudo? Ah, vai morrer então Demorou muito Coladão, mano Porra, bicho, nunca vem Se não der, depois eu acho outro Toma, você não queria uma foto? Agora você tem uma foto Aí, ó Toma essa foto aí Vai falar que você tem um nisso Ah, essa mulher tá de brincadeira Não aceitou mesmo Até hoje eu não vi esse bichinho Cadê? 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 Aquele uso daquela hora Já vai morrer ali Wow, que cor maneira Não sei se não é raro, não é? Meu medo é esse Passar uns raros assim Acho que eu vou taxidermizar Mas eu acho que não é não Tem que pesquisar lá O outro café é quase igual ao que Complicou Fui Fui Cadê? 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 Tem essa caverna aqui perto? Não Caraca, essa área toda É só um mirante lá em cima Vamos embora ali Caraca Bem animador, hein? Tô como? Fazendo barulho pra caramba E aí Não tem nada Aqui é mais difícil Oh, né filho Só dar uma pausa aqui Pro vídeo não ficar gigante Pro vídeo não ficar gigante Amém.